Olá amigos e amigas que acompanham o blog do Jarsão. Você que em 2016 compartilhou nossas matérias, curtiu, comentou, meu muito obrigado. Quero desejar a você um feliz ano novo, um 2017 cheio de realizações e tudo aquilo que nós fizemos em 2016 que não funcionou, que possamos abrir caminho para o novo e grandes realizações aconteçam na sua vida e na minha em 2017. Esses são os sinceros votos do blog do Jarsão na pessoa de Jason Ferreira. Feliz ano novo!